Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. O Sr. Deputado Pedro Pinto diz que o Chega acompanhará o plano anticorrupção. O plano, a estratégia já foi aprovada, Sr. Deputado. A estratégia já foi aprovada, portanto esse plano anticorrupção já existe e agora está a ser posto no terreno com medidas muito concretas. Referiu-se já aqui o mecanismo de acompanhamento desta estratégia anticorrupção, deste plano anticorrupção e este mecanismo é um mecanismo a ser criado este ano, é um mecanismo que permitirá fiscalizar as normas que foram aprovadas, do regulamento que definiu no fundo o acompanhamento desta matéria e este regulamento que tem normas muito concretas e que já foi aprovado, volto a insistir, este regulamento tem como dinamizador esta entidade que é uma entidade que vai designadamente fiscalizar e aplicar sanções e esta entidade vai ser colocada no terreno ainda este ano como está estabelecido e portanto será esta uma das medidas mais importantes porque será esta entidade que fará este acompanhamento, esta fiscalização e será no fundo o pilar para podermos concretizar este regulamento e é isto que vai acontecer. Mas, enfim, retomando, Sr. Deputado, de facto, o Chega pode acompanhar desde já esta iniciativa porque ela de facto já existe, já foi aprovada e portanto nós temos todo o gosto em disponibilizar-lhe o diploma. Muito obrigada.